Foram três assassinatos, tudo aconteceu no dia 12 de julho deste ano. O primeiro crime do dia 12 de julho, envolvendo essas três pessoas mortas, aconteceu nas proximidades do terminal da Parangaba, em Fortaleza. Uma pessoa em situação de rua foi assassinada lá na Parangaba. E em 20 minutos após, outras duas pessoas também foram executadas. Exatamente aí um outro morador de rua, outra pessoa em situação de rua, e uma transexual identificada como Soraia. Para pegar mais informações aqui sobre essas prisões, eu vou conversar aqui com o delegado Renato Almeida, aqui do DHPP. As investigações começaram já a partir do achado de dois cadáveres na Lagoa da Maraponga, na madrugada do dia 12 de julho de 2020. Nós descobrimos que, minutos antes desse duplo homicídio, haviam matado também um indivíduo lá nas proximidades do terminal da Parangaba. A partir daí, realizamos investigações e descobrimos que as mesmas pessoas que teriam matado as duas vítimas na Lagoa da Maraponga, foram os mesmos que mataram o indivíduo que foi morto no terminal da Parangaba. Nós identificamos os participantes dessa ação criminosa e, na última sexta-feira, procedemos ao cumprimento de dois mandados de prisão expedidos em desfavor dos dois presos. Delegado, como as vítimas foram mortas? Elas foram mortas mediante disparo de arma de fogo. Os indivíduos saíram de uma comunidade chamada Sítio do Craque, no bairro Maraponga, foram até as proximidades do terminal da Parangaba, praticaram o primeiro homicídio em desfavor do Gerson Edberg, de 47 anos, morador de rua. Em seguida, eles retornaram para a Lagoa da Maraponga, mataram o Francisco Edberto, também morador de rua. Tanto o Edberg quanto o Francisco Edberto, eles teriam relações com pessoas integrantes de organizações criminosas. E, em seguida, mataram a Soraia por ter presenciado o homicídio do Francisco Edberto. Com as investigações, nós descobrimos que, horas antes desses três homicídios, aconteceu uma ação criminosa na comunidade Sítio do Craque, motivado por risco de organizações criminosas. Então, após essa ação, os indivíduos que moravam naquela comunidade, eles planejaram uma vingança. E essa vingança se deu a partir da morte desses dois moradores de rua que já seriam conhecidos deles na região e que morariam em uma área supostamente dominada por outra facção criminosa. A gente agradece as informações do delegado Renato Almeida. E a gente, olha só, tem aqui os dois nomes dos dois acusados. Sim, eles já são acusados pelos crimes. Francisco Anderson Pereira Costa, de 25 anos de idade, e Cid Deymarque Souza, de 25 anos, inclusive com uma extensa ficha criminal. E para falar aí sobre essa ficha criminal, eu vou conversar também com o delegado, diretor aqui do DHPP, Leonardo Barreto. Doutor, uma imensa ficha criminal dessas duas pessoas. Boa tarde. São dois indivíduos extremamente perigosos, que já possuem extensa ficha criminal, compondo aí seu histórico criminal homicídio, roubo qualificado, integral organização criminosa, enfim, uma série de crimes graves que vinham sendo cometidos e que graças à atuação exitosa da Polícia Civil através do DHPP, são tirados de circulação e são também, foram indiciados e já se encontram, inclusive denunciados pelo Ministério Público, pelos crimes de triplo homicídio, pelo triplo homicídio qualificado e por integrar organização criminosa armada. Há de se dizer também, há de se destacar, que tão logo os mandados foram expedidos pela quinta vara do júri, foi dado imediato cumprimento no mesmo dia, pelas equipes aqui do DHPP, colocando esses dois indivíduos à disposição da justiça criminal. E, delegado, ficou realmente comprovado, depois das investigações, que foi por motivo de uma rixa entre facções rivais, não é isso? E a Soraya, no caso, a transexual morreu porque presenciou um dos crimes? Perfeitamente. Nós temos uma preocupação, já nos reunimos, inclusive, semana passada, com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, com associações dos travestis, homens, mulheres trans, para ter essa lente, esse cuidado, quando uma das vítimas tem essa condição especial. Na verdade, a Soraya de Oliveira, uma mulher transexual, uma das vítimas, mas com muita cautela e de modo cirúrgico, foram procedidas às investigações para analisar se havia, no cometimento desse delito, alguma característica, alguma motivação de ódio em razão da orientação sexual dessa vítima, o que foi descartado. Na verdade, ela foi assassinada por estar ali, eventualmente, presente no palco dos acontecimentos criminosos, haja visto que as duas outras vítimas é que eram os alvos dessa ação que veio a subtrair a vida dessas três vítimas. Doutor Leonardo, além dessas duas pessoas que foram presas, exatamente o Sidney e o outro, a polícia acredita que existem mais pessoas envolvidas? Exatamente. As investigações não se finalizaram, elas prosseguem. Há pelo menos mais três indivíduos que podem ter envolvimento direto ou indireto nesses crimes. Foram crimes continuados, com frações de minutos, em uma geolocalização muito próxima e que nós, aqui do DHPP, continuamos monitorando.